A gente falou no começo aí do jornal sobre chuva, mas não só de estrago, né? Essa chuva trouxe, trouxe também notícia boa. O racionamento de água em Rio Preto está suspenso por enquanto. Isso por conta das últimas chuvas registradas na cidade. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Melissa Alcântara, que tem todas as informações. Mel, boa tarde pra você. Olá, Jéssica. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, menos de uma semana depois do anúncio do racionamento de água aqui em Rio Preto, a gente traz essa boa notícia para a população. O abastecimento está normalizado por enquanto. Isso porque as chuvas do fim de semana e principalmente as dessa segunda-feira, elas vieram mansas, viu, Jéssica? E elas ajudaram na recuperação das nascentes. E eu vou pedir pro Diego mostrar que como está o vertedouro da represa, a represa, normalizaram o nível da água aqui na represa municipal, que é grande e responsável pelo abastecimento na cidade. A gente está aqui com a Jaqueline Reis, ela que é gerente aqui do SEMAI e principalmente cuida dessa situação da água, não é, Jaque? Quando a gente vê essa imagem, você esboça até um sorriso, hein? Isso, até um sorriso. Foi uma semana muito árdua. E hoje de manhã, com todo o balanço hídrico que nós conseguimos chegar nos cálculos, nos números, para poder de vez suspender o racionamento. E conta um pouquinho para a gente o histórico dessa chuva, se foi a chuva de sábado, a chuva de segunda, ela veio vindo devagarzinho e isso foi decisivo para realmente ter essa decisão da suspensão em relação ao abastecimento? A chuva de sábado, ela foi uma chuva de 8 milímetros, até verteu no sábado um pouco aqui a represa, mas no domingo já havia cessado, era uma chuva que não trouxe tanta representatividade. Mas somada com a chuva de domingo para segunda e a de segunda-feira, totalizaram 34 milímetros. Então já foi um volume que deu para a gente retomar a nossa captação superficial, reduzir um pouco a captação subterrânea e trabalhar com o abastecimento de volta à normalidade. Mas não foi só a chuva, não. A população também teve aí, foi um fator decisivo para voltar à normalidade do abastecimento. A população cooperou. Sim, a população cooperou. A população cooperou de uma forma muito significativa. Nessas últimas semanas que nós viemos e solicitamos, assim, utilização da água de forma consciente, nós observamos isso, sim, no nível de nossos reservatórios, que a água foi usada com mais consciência, com mais equilíbrio. E qual é a orientação agora, Jaqueline? Voltou ao normal, provavelmente não vai ter outra situação de racionamento de água. As pessoas podem usar à vontade ou não? A água sempre tem que ser utilizada de uma forma bem racional, né? A utilizar à vontade é o desperdício. Nós vimos que nós estamos acima da média nacional, nós estamos com um número alto de consumo por indivíduo, por a população. Cada um está consumindo, em média, 250 litros por dia. É um volume muito alto. Nós podemos pensar e repensar esse número. Um consumo de 180 litros por dia na nossa região seria mais do que suficiente. Tá certo, então, dado o recado, vamos... Agora voltou ao normal, mas vamos usar com consciência, né, Jéssica? É, a população fez a lição de casa certinho, agora tem que continuar sempre a economizar. Obrigada, Mel, pelas informações.